Olá a todos, estamos iniciando o programa Consciência e Evolução, sou Moisés Azagui e o nosso programa fala sobre comportamento e espiritualidade. Nós vamos começar o programa convidando você para participar agora da imposição de mãos no SEC São Paulo e no SEC Uberaba. Isso é assim, começa às 19 horas e vai até às 22 horas. É muito bom porque você vai poder, saiu do trabalho, por exemplo, você chega lá, vai tomar uma refrigerada energética de imposição de mãos para depois, chegando em casa, vai poder descansar muito melhor, livre de todas aquelas cargas energéticas e de tudo que acontece no dia. Dá uma circulação na energia, faz muito bem para a saúde e livra a gente dos problemas, das doenças, de assédios espirituais e tudo mais. Então é só ir agora no SEC São Paulo e Uberaba para que você possa receber. Imposição de mãos, e é óbvio que se você pratica reiki, pratica jorei, pratica passes, cura prânica, tudo isso, você também pode contribuir com esse trabalho maravilhoso, que é um trabalho de imposição de mãos e é um trabalho universal. Na verdade, eu penso que as nossas energias, as energias de todas as pessoas do planeta, não são uma privatização, a gente às vezes quer privatizar, não, porque eu posso. Não, todos podem fazer imposição de mãos, levantar a mão pelo próximo com o coração aberto para que esse mundo seja melhor. É assim que eu vejo, então, SEC São Paulo, SEC Uberaba, imposição de mãos, já. Estamos aguardando você, tá ok? Agora, deixa eu dizer uma coisa, no SEC Jundiaí, a imposição de mãos é no sábado das nove ao meio-dia. Então o pessoal de Jundiaí vai para lá, nove horas da manhã, recebe uma imposição de mãos, né? Se quiser ficar para ajudar, contribuir ou participar, depois tem palestra e tudo mais. É a casa aberta para que a gente faça um trabalho para a espiritualidade, né? E para aquilo que a gente acredita que um dia tem que chegar, que é ao amor, tá ok? E daí eu vou para a primeira questão colocada aqui, porque a turma do Fora do Corpo.com não para de perguntar. E eu estou tentando dar conta disso, né? A primeira questão colocada é a seguinte, Moisés gostaria de saber como posso ter certeza que a projeção astral não é mera criação da mente. E ele agradece aqui, né? E na verdade quem tem que agradecer somos nós, porque é importante que a gente questione. Eu sempre digo isso, né? Nada de alguém falar alguma coisa e a gente falar, tá certo, né? Não, vamos conversar sempre de uma forma tranquila, porque os questionamentos, eu acho que eles não têm que ser agressivos ou passivos. Eles têm que ser tranquilos, né? Você vai conversar com alguém e essa conversa é para esclarecimento, não é para provar ponto de vista. Até porque ninguém aqui tem que provar ponto de vista. Nós temos que fazer o caminho e ir aprendendo todos juntos, né? E é verdade essa questão da projeção astral. Muitas pessoas colocam isso, né? Eu creio que eu fiz um ou dois vídeos falando sobre o assunto da projeção astral, porque algumas pessoas não aceitam, né? E tem razão. Acho que você tem que questionar mesmo. Enquanto não ficar claro para você, não for provado para você, você fala, olha, por enquanto, né, ainda estou na minha pergunta, né? Talvez um dia você passe a ser a resposta. Que aí você fala, nossa, agora já consegui, né? Olha, a projeção astral, ela é o resultado de trabalho, tá? Algumas pessoas falam, não, é o dom, é clarividência dom, projeção astral dom. Eu não acredito nisso, porque eu vejo que todas as pessoas desse mundo têm a mesma possibilidade, é uma questão de determinação e de vontade de realizar as coisas, tá? Então, é uma questão de trabalho. Por isso que nós fazemos cursos, palestras, né? Você pode participar do grupo de projeção astral, que semanalmente o pessoal faz exercícios de projeção astral. É um estado alterado de consciência, mas que é indiscutível quando ele acontece, tá? E você é o ator, você participa, você vê, você pode provar depois aquilo que você viu. Então, não tem jeito de a gente dizer que a projeção astral é uma criação da mente. E eu vou explicar pra você. Eu tive muitas experiências de projeção astral, continuo tendo, acreditando, não porque alguém me contou, mas porque eu pude fazer as minhas verificações. Então, quando você tem uma projeção astral, você pode localizar pessoas. Quando você tem projeção astral, você pode ir em locais que ninguém foi. Então, quando você tem uma projeção astral, a coisa é real, ela não é uma alucinação. A gente tem que saber disso. E já aconteceu várias vezes, as pessoas me perguntarem coisas em locais que eu não tinha ido, e já sabia tudo que tinha no local. Isso é uma coisa real. Então, eu falo assim, puxa, mas como isso é possível? Então, é possível porque nós não temos só um veículo físico, nós não temos só esse veículo. Nós temos veículo astral, temos veículo mental. E isso justificaria o nosso percurso aqui na Terra. Porque a gente veio para cá, para a Terra, não veio para passear. A gente é que acha que está de férias, a gente é que acha que veio aqui para ter um bom carro, uma boa casa, para ficar se aproveitando das pessoas, para providenciar guerras. Nós viemos aqui para isso. Isso é meu ponto de vista. Nós viemos aqui para evoluir, para crescer, para ser melhores. Porque a grande tecnologia da vida é você conseguir ser amor. Pode ter certeza disso. Aí você vai ter que fazer um caminho danado, porque nesse momento você vai estar absolutamente estável com você mesmo, feliz. Mas, tendo pouco ou tendo pouco mais, você vai estar feliz. E você não vai ter dificuldade de lidar com as coisas da Terra. Porque nós temos muita dificuldade para lidar com as coisas da Terra. Mas é um caminho. Aí, para te clarear um pouco mais, assiste os meus vídeos. Se você puder fazer os cursos de projeção astral que a gente oferece, faz, que vai ser bacana para você. Você vai entender muita coisa e vai entender como a nossa vida pode mudar quando a gente tem esse conhecimento. Está ok? Se eu não respondi, você fala, mas é isso. Eu não entendi direito, você não conseguiu me responder. Mas a resposta dessas coisas está na busca constante. Qualquer coisa que você queira saber, você tem que ir atrás. Não fechado, com raiva. A gente fala, não, isso não existe. Isso é extremismo da nossa parte. Então, é assim. Não, eu quero saber. Vamos ver se eu consigo ou não. Aí você vai estar numa área de tranquilidade que eu acho muito importante. Daí tem a outra questão aqui, que é... Olá, Moisés. Depois que comecei a estudar coisas como a projeção astral e espiritualidade, comecei a ficar um pouco confuso, pois a gente passa a ver a vida de outra maneira. A gente não dá mais importância para as coisas que antes dávamos, e às vezes isso pode ser ruim, pois a gente se sente diferente da maioria. Passa a não ter mais hábitos que a maioria tem. O problema disso é que acabamos nos afastando das pessoas por não ter mais a ver com a nossa... As pessoas não têm mais a ver com a nossa visão, né? Isso deixa a gente confuso. Acredito que você entendeu o que eu quis dizer, né? E gostaria de uma opinião. Olha, isso que você está falando, em parte é real, mas eu não penso que esse caminho que a gente faz do conhecimento esclarecedor nos leva a isso, não. Ele nos leva a entender as pessoas, e inclusive o trabalho que a gente realiza é para melhorar o relacionamento com o mundo. Nós temos que aprender a nos relacionar com nós mesmos e com as pessoas que estão à nossa volta. Algumas pessoas são mais fáceis, outras são mais difíceis, e nós também, para algumas pessoas nós somos mais fáceis e para outras nós somos mais difíceis. Isso é um aprendizado, né? Você não precisa se excluir nem se afastar do social para continuar o teu caminho. Acho que a gente tem que aprender a fazer isso, né? Aí é bacana, né? Não dá para falar assim, agora que eu tenho conhecimento, não quero saber de ninguém. Não funciona assim. Sabe quando vai funcionar isso? Quando você pertence a um grupo muito fechado, que não aceita os outros, né? E eu acho que a espiritualidade, o verdadeiro trabalho de entendimento da espiritualidade, ele tem que acolher todas as pessoas, né? Não pode ser uma coisa fechada, né? Espiritualidade é só para pessoas de um tipo, né? Não pode ser assim, né? Então, se você é de uma coisa, uma religião fechada, uma seita, uma filosofia, você vai ter dificuldade de se relacionar com outras pessoas, porque muitas vezes a gente não aceita o outro, né? O que vale para a gente é o que a gente acredita. O nosso Deus é melhor. Eu não penso que o universo seja assim, né? Nem a criação de tudo que está nessa terra. Nós é que fomos cerceando as coisas, né? Segregando, fragmentando, e no fim a gente fica no pequeno e não consegue entender tudo aquilo que é muito maior. Então, não é para você ficar confuso, ok? É para você abrir o seu coração. Você vai aceitar. Você vai não aceitar o que algumas pessoas são, né? E vai aceitar o que outras são. Da mesma forma, vai acontecer com você. Está ok? Só que a gente tem que abrir o coração para poder transitar todas essas coisas de forma muito boa, muito feliz, porque é assim que a gente se liberta, né? Eu sei que aprender sobre espiritualidade muitas vezes deixa a gente confuso. Isso eu sei porque eu ouço pessoas, todo mundo falando, Dão Moisés, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, né? E a pessoa tem um tipo de experiência que é muito particular para ela e com essa experiência ela começa a filtrar coisas, né? Se você tiver uma experiência de clarividência, de repente você não consegue entender outras coisas porque aquilo para você passou a verdade. Se você tiver uma experiência específica de projeção astral, de repente você fala, nossa, isso é um terror, né? Outra vai falar, nossa, foi maravilhoso. Então é uma coisa individual, tá? Não tem nada a ver com o universal, com aquilo que é a nossa busca sincera, né? Então, é isso. Aí vem uma outra questão, mas antes de eu falar outra questão, vou dizer para você que o nosso curso de projeção astral e clarividência aguarda você. Vou repetir para você ouvir bem claro. O nosso curso de projeção astral e clarividência aguarda você. Nos dias 20, 21 e 22 de novembro. De novo, eu vou repetir. 20, 21 e 22 de novembro. Nós estaremos no sítio São Damião, né? É um lugar maravilhoso, com muita vegetação. Nós estamos trabalhando bravamente para que aquilo fique cada vez mais bonito, mais bacana, acolhedor, para que a gente possa fazer todas as experiências, tanto as experiências de comportamento quanto experiências espirituais. O pessoal do SEC tem trabalhado, e não trabalho para o outro, não. O SEC é um local para você crescer, ser melhor, evoluir e aprender a se relacionar com você e com o outro. E conseguir enxergar todas as dimensões da vida, né? Porque a gente acaba enxergando o plano físico e muito mal, né? Nós não conseguimos nem enxergar as coisas que estão à nossa volta. Desse jeito, a vida não faz muito sentido, não. Tem que viver a felicidade. Com todas as experiências que você possa ter, essas experiências fazem parte do caminho, né? E elas têm que ser vistas da melhor forma possível. Isso só acontece se você estiver bem. Tá ok? Então, curso de projeção astral 20, 21 e 22 de novembro, no sítio São Damião, aliás, curso de projeção astral e clarividência, tá? Então vai ser bacana. Estou aguardando você. É só se inscrever. Telefone 5904-2116. 5904-2116. Ok? Nós temos também, se você quiser fazer alguma pergunta, entrar no nosso site, né? Que é o www.centrodeestudos.org. Ali você vai ter informação, né? E vai poder falar com a gente também. Tá ok? Agora eu vou para uma questão colocada aqui, mas antes de colocar a questão, eu vou falar mais uma coisa. Imposição de mãos é a materialização de toda a espiritualidade. Porque uma coisa é você estudar a espiritualidade, uma coisa é você fazer projeções astrais, mas todo esse conhecimento, ele tem que redundar numa atividade prática de ajuda a nós mesmos e ao próximo. Concorda? Se você vai erguer a mão com uma arma, poxa vida, isso é muita infelicidade, né? Isso, não existe coisa mais infeliz que isso. Mas se você erguer a mão, né? Para irradiar energia pro seu próximo, você vai estar se beneficiando, circulando energia em você, trazendo amparadores espirituais de um nível bem melhor e levando a luz e o amor para aquelas pessoas que estão à sua volta. Esse mundo a gente vai ter que curar de qualquer jeito, né? Nós causamos as doenças, nós vamos curá-las com a vontade, com o carinho, com o afeto e com o amor. Então, imposição de mãos. Imposição de mãos no SEC São Paulo e no SEC Uberaba. E é para ir agora lá, porque começa às 19 horas, vai até às 22 e você participa desse trabalho maravilhoso. Nós estamos aguardando você, tá ok? E no sábado nós temos lá no SEC de um dia aí, começa às 9 da manhã e você será muito bem recebido. Imposição de mãos. Bom, olha só. Moisés, gostaria que você comentasse sobre o câncer. Em um vídeo seu, você diz que foi visto fora do corpo ou via clarividência, parece estar enraizado na pessoa e parecia estar vivo. Gostaria que falasse sobre isso. Na verdade, nós fazemos um trabalho no Instituto do Câncer. Tem uma equipe do SEC da qual você pode participar também, né? Venha para o SEC, venha participar desse trabalho. E as pessoas se comprometem, vão lá semanalmente para fazer imposição de mãos nas pessoas que têm câncer. E quem coordena isso é a coordenadora geral do SEC, que é a doutora Érica Fukuyama, certo? Que ela trabalha exatamente com isso. Ela faz cirurgia de cabeça e pescoço de câncer, né? Ela é uma pessoa que pode falar sobre o assunto porque ela faz isso todo dia, né? Ou pelo menos faz muitas vezes, né? Então, não tem jeito. E eu sei que ela, inclusive, que falou vamos fazer esse trabalho que vai... E ela começou a ver resultados, pessoas melhorando, né? Olha, eu vou dizer para você que está me fazendo essa pergunta Anota uma coisa. Não tem doença que resista ao amor. Anota isso. Sabe quando a doença fica forte? Quando você fica com medo, quando você entra em desespero, porque você acha que você vai morrer mesmo, porque alguém diz... Ih, agora você já era. Sabe essas coisas que todo mundo fala? E pode qualquer um falar. Tem uma autoridade da área de saúde que pode falar... Ih, agora você já era, não tem mais condições. Isso porque eu já ouvi, né? Falei, agora, olha, ele está com câncer, ele vai, né? Não, não funciona assim. A vida não funciona assim, não. As nossas regras servem para algumas coisas. Mas quando você entra na área do bom senso e do amor, essas regras podem ser jogadas no lixo, entendeu? O nosso espaço de vida, o nosso espaço de criatividade, de energia, ele supera todas as coisas. Nós somos muito bons para criar coisas ruins. É uma facilidade, né? Você apontar o dedo para as pessoas, falar mal, gerar energias da pior qualidade, criar guerra. Nossa, isso para mim é a maior tristeza, ver uma pessoa matar a outra e levantar uma bandeira e dizer nós ganhamos, sabe? Vou mais longe, eu me arrisco quando eu falo isso. Ficar cantando o hino, né? Nós vencemos. Isso é uma infelicidade. Um ser humano, ele precisa ser melhor do que isso. Porque matar alguém, atirar alguém, sentir poder, porque pode destruir uma vida, é da maior infelicidade que pode acontecer para qualquer consciência. Agora, voltar o coração para as energias poderosas do amor. e fazer esse mundo melhor, esse é o maior desafio que nós temos. Esse é o desafio. E eu sempre, na minha vida, me baseio nas pessoas que trabalham para o lado do bem. Porque ir para o lado do mal, você não precisa fazer força nenhuma. Né? Não precisa. Agora, pensa, o quanto de esforço bacana e de desafio você tem para fazer o bem para você, para você sair de todas essas limitações e infelicidades, né? Para a gente tirar do mundo todas essas doenças, porque nós ficamos criando, e esse mundo será absolutamente feliz. Pode ter certeza. O câncer não resiste ao bom humor, às decisões, e ao trabalho espiritual que a gente faz com o coração. Mas tem um detalhe importante. A pessoa que tiver esse problema, ou estiver passando por isso, ela é a própria criadora, ela faz o câncer. E quem faz pode desfazer. Você vai falar, poxa, mas como vai desfazer? Muda a atitude mental, entendeu? Busca as coisas com coração, com carinho, produz coisas boas, se submete aos tratamentos que existem, né? À nossa disposição, e você vai ver que essa coisa que foi criando vida, porque eu sei o que você está falando, e eu, por fazer muito trabalho assistencial, você vai criando as coisas, e elas vão realmente tendo uma dimensão que a impressão que a gente tem é que ela tem vida. Ela vai crescendo. E eu sei, por todas as experiências espirituais, que a gente pode criar qualquer coisa. Você pode criar um nível de organização energética que ela parece viva mesmo. E ela passa a se organizar e se associar, né? Mas podemos fazer isso para o bem, né? Para coisas felizes. Então, vamos ao trabalho. Eu até falei de imposição de mãos. Investe, se investe nisso, né? É bacana quando você levanta a mão para uma pessoa, mesmo sem você estar vendo, né? A energia está fluindo. E você vai ver os resultados do que acontece. Eu já vi coisas fantásticas, vi pessoa com câncer ficar curada. E aí? Eu tenho casos, na minha própria família, de situações absolutamente sem resposta. A pessoa ficou boa. E aí, o que você faz? Quando o médico diz assim, olha, eu não sei o que fazer mais. E a própria pessoa que está com o problema fala, bom, já que é assim, eu vou morrer? Se eu vou morrer, eu vou agradecer por tudo que eu tive até agora. Eu vou fazer o bem. E aí eu morro. Pelo menos eu fiz o bem. E aí a pessoa descobre depois de, sabe, de dois meses, três meses que não tem mais nada. Aí o que você me diz disso? Eu vou te dizer, mudou a estrutura toda energética. que você passou a ser uma ferramenta muito boa para os amparadores espirituais. E você pode ter certeza que a tua vida muda. Porque se você se investir para fazer coisas boas com o coração e com sinceridade, você vira uma ferramenta de produção de coisas boas. Eles vão te ajudar, vão te proteger. E aí a coisa fica sempre muito boa. Mas olha só, eu tenho muita pergunta aqui, que eu vou respondendo conforme a gente vai conseguindo. E temos a imposição de mãos que você correr agora para o SEC São Paulo ou para o SEC Uberaba, você vai participar desse trabalho. E no sábado, em Jundiaí. Ufa! É muito bom a gente fazer esse caminho juntos. E eu sou extremamente agradecido por poder fazer isso. Então, www.centrodeestudios.org 59042116 e nos encontramos no próximo programa. e no próximo programa. E no próximo programa. E no próximo programa.